Então o Midoriya, capítulo passado, foi pedido em namoro pela Toga. Será que ele aceitou? Será que ele recusou? Será que ele agora não quer mais ninguém? Ou será que ele só vai aceitar se forem as duas juntas? Vamos falar sobre isso nessa análise completarça do capítulo 348, que certamente foi um capítulo. Então a Toga pediu o Midoriya em namoro, e o mais engraçado logo no começo foi o narrador dizendo que o Izuku é e sempre será um nerd de merda. Inclusive lembrando a forma como o Bakugo fala. Até fiquei confuso. Peraí, o narrador sempre foi o Bakugo e eu nunca soube disso? Não, na verdade foi o narrador dizendo. E o mais incrível disso é o próprio narrador chamando o Izuku como um nerd de merda pela resposta que ele dá. Porque o Midoriya responde Que história é essa pra Toga sendo pedido em namoro no meio do nada assim? Isso é o próprio Correia opinando em relação à resposta do Midoriya, dizendo, cara, não pergunta nada. Ela pediu em namoro? Só aceita, só se joga. Só cai pra dentro. Então a Toga explica que a relação dela com Midoriya foi amor à primeira vista. Que ele estava coberto de sangue e que ele parecia o seu primeiro amor. E galera, por que ela fala isso? Porque o seu primeiro amor, na verdade, foi citado em My Villain Academia. O spin-off de Boku no Hero Academia em meio aos flashbacks dela. Ele se chamava Saito e era um colega de classe popular dela. Ela o assassinou e então se tornou procurada depois disso. Se eles reparem na imagem que ele realmente se parecia com o Midoriya e estava coberto de sangue. O amor que ela sentia por ele foi o estopim para que ela não pudesse mais esconder seu desejo de se tornar a pessoa que ela ama. E pra efeito de comparação, repara como no capítulo 80 foi a primeira vez em que a Toga vê o Midoriya dentro da história. Olha só o foco no olhar dela e já no capítulo 225 de My Villain Academia tem a primeira vez em que vemos o tal Saito. E a gente vê também a Toga reagindo, vendo, enxergando aqueles personagens e como esses quadros se parecem com o outro. Então seguindo o capítulo, a Toga diz que quer ser como Midoriya e pergunta se pode chupar o seu sangue. Eu fiquei perguntando, ela nunca disse por onde. E ela explica que precisa se tornar igual a pessoa que ela gosta. E aqui galera, uma reflexão. Nunca façam isso, nunca façam isso. Aqui a gente tem um exemplo claro de uma pessoa que precisa de tratamento pra ontem, tipo urgente, sempre precisou. E isso tá muito jogado na nossa cara. Não seja igual a Toga, por exemplo, né? Se você tá num relacionamento, você não precisa se moldar para se transformar numa cópia, num espelho do seu parceiro. Cada um tem a sua individualidade, você precisa ter a sua. Não precisa ser uma cópia da outra pessoa. Isso vai ser ruim tanto pra você, até também pra outra pessoa. Porque ela vai olhar pra você e pensar, cara, parece que eu não tô me relacionando com uma outra pessoa. Parece que eu tô me relacionando com uma cópia de mim mesmo. Você não tem uma opinião, as suas opiniões são as mesmas que a minha. Tipo, se eu quero uma coisa, você quer igual? Eu pergunto se você quer fazer alguma coisa, você diz que tanto faz. Ou você só aceita fazer as coisas que eu quero porque você precisa, você sente essa necessidade de se adequar e se moldar completamente às vontades e quase que à personalidade da outra pessoa. Não tem necessidade disso. Cada um tem a sua individualidade e isso é importante que seja mantido. O Midori, então, diz que entende ela, já que seu objetivo sempre foi ser forte como o All Might, mas que, ao contrário dela, ele não machuca as pessoas que ele gosta. E nesse momento, a gente tem a virada de chave do capítulo que foi a Toga. Ela falando, cara, primeiro ela relembra das coisas que os pais dela diziam pra ela quando ela era criança, perguntando se ela não podia ser normal. Pô, você não pode ser normal? Você não pode ser como qualquer outra criança? E depois a Oraraka também dizendo pra ela, né? Ela tem que sofrer as consequências das ações dela. Ou seja, nesse momento que ela despiroca de vez e a gente vê realmente o combate se iniciando. Ela despirocando e falando, ah, se o mundo tá contra mim, então eu vou ser contra o mundo. E assim a coisa se deslancha. Só que chega a Tsuyu nessa hora com os dois pés na porta, com uma voadora, na Toga, com os dois pészões, a inimiga da proporção. Achei que até que era Mount Lady ali. No maior estilo, salvei minha amiga, gostaram? Dizendo que não é hora pra bater papo sobre amor. E finalmente as duas elas mandam o Midori ir até o Shigaraki. E deixar a luta pra elas duas. Bom, o Midori já tava lá, né? Por mais que a luta a princípio fosse delas, ele tinha até conseguido imobilizar a Toga com seu chicote negro. Então, pensasse. Bom, já que eu tô aqui, né? Não era pra eu estar aqui, mas já que eu tô e consegui imobilizar você, vamos adiantar um pouco o trabalho das meninas aqui. Smash! Bah! E destruir a Toga ali mesmo. Eu sei. Tem toda uma questão ali do envolvimento, né? De uma problemática ali. De ele tentar meio que se importar um pouco. Tentar um pouco entender a Toga. Então, faz sentido que ele não tivesse simplesmente dado um socão direto nela, né? Vai ser um problema, porque a Toga tem o sangue do Twice. Ela consegue agora usar os poderes dele. Consegue copiar, gerar várias e várias cópias do Twice. O que é algo que eles não sabem. E isso vai ser o principal problema pra Uraraka, enfim, pra Tsuyu, pra todo mundo que tá ali. Mas eu acho que poderiam ter acrescentado um diálogo, uma falazinha. Talvez do Midori ele dizendo que confia na Uraraka, que confia na Tsuyu. Que elas podem, que elas têm capacidade de derrotar a Toga sem a ajuda deles e tal. Só pra ficar meio claro, só pra deixar bem claro que ele poderia sim ter derrotado ela a qualquer momento. Mas que vai deixar pra elas terem esse mérito. E galera, muita gente xingou esse capítulo. Eu até, de certa forma, me importo um pouco com esse plot. Eu tenho um pouco de curiosidade pra saber como vai terminar o plot da Toga. Mas ficou realmente meio redundante. Eu acho que poderia ter sido resumido todo esse capítulo. Assim, ter sido pelo menos metade do capítulo. Até metade do capítulo esse plot ter sido resolvido ali, do romancezinho e tal. Porque a gente já sabe que a Toga, ela quer ser como o Idori. Então ela dizendo que quer ser, como eu quero ser, como você. Porque você me lembra o meu primeiro amor e tal. Já entendemos. Já entendemos. Agora a gente pode partir meio que pro desenrolar, né? A gente teve a virada de chave dela realmente despirocando nesse capítulo. Mas poderia ter sido um pouco resumido. Porque eu acho que tem mais coisa interessante pra gente ver nessa guerra. Do que perder tempo com o plot de romance da Toga. Pelo menos a Tsuyu foi a responsável por ter jogado na cara de todo mundo. Tipo, não é hora pra falar sobre amorzinho. Mas enfim, mais uma semana, mais um capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e ficou até o final, não se esquece. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos vídeos. Que tem saído toda semana comentando a guerra final de Boku no Hero Academia. Beleza? Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus